Música Convidamos também a palestrante desta palestra, a professora doutora Eneida Desirê Salgado. Aplausos Doutora Eneida é mestre e doutora em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, com estágio de pós-doutoramento junto ao Instituto de Investigaciones Jurídicas da Universidad Nacional Autónoma de México. Professora do Departamento de Direito Público e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado da Uni Brasil e do Instituto de Direito Romeu Filipe Bacelar. É também pesquisadora e vice-líder do Núcleo de Investigações Constitucionais da Universidade Federal do Paraná. Publicou e coordenou diversas obras jurídicas e atualmente desenvolve pesquisas nas áreas de direito eleitoral, teorias democráticas, jurisdição constitucional, direitos fundamentais e políticas públicas. Trará a palestra com o tema Os Direitos Políticos e os Militares no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Nesse momento, passamos a palavra ao Subprocurador-Geral da Justiça Militar, doutor Périclis Aurélio Lima de Queiroz, para dar as boas-vindas à nossa palestrante. Boa tarde a todos, excelentíssima senhora ministra Maria Elizabeth, senhores ministros, senhora juíza corrigedora, senhores juízes auditores, membros do Ministério Público, defensores públicos da União, militares, convidados de países estrangeiros. É uma satisfação, doutora Desiré, recebê-la na Casa da Justiça Militar Brasileira, num evento em que privilegia a busca do conhecimento científico no ramo do direito. E a professora Desiré, apesar de muito jovem, acumula inúmeros títulos universitários de pós-graduação, como professora de cursos da Universidade Federal e do Instituto de Direito Romeu Bacelar, sendo uma dirigente representante da cultura jurídica do Paraná, de uma universidade federal das primeiras do país e que possui mais de 100 anos, completou, creio que 102 anos, e dedicada a estudo do direito como ciência, a propagação do direito e a evolução do direito brasileiro. Então, é uma grande honra recebê-la para ouvir a sua palestra, nesta tarde aqui, na nossa Casa, a Casa da Justiça Militar, num evento promovido pelo Superior Tribunal Militar e pelo Ministério Público Militar. Seja bem-vinda com a palavra, doutora Desiré. Boa tarde a todos. Estou um pouco nervosa, ainda mais depois de ouvir a palestra do doutor Carlos, porque eu trouxe alguns exemplos do direito estrangeiro para ilustrar, mas bem para ilustrar mesmo. Então, como já está feita a pesquisa, eu vou falar, mas com todas as críticas antecipadas da falta de método que vai surgir aos olhos. Devo, antes de tudo, agradecer o convite do Ministério Público Militar e do Superior Tribunal Militar, principalmente na pessoa da ministra Maria Elizabeth, que pela segunda vez me convida a vir à Brasília. E a segunda vez que eu venho, não consegui chegar de véspera essa vez, mas venho porque sempre é uma satisfação saber que há uma preocupação com os estudos jurídicos também nesta Casa, como em outras. E eu acabei preparando uma fala, porque haviam me pedido para ter o texto para fazer a tradução simultânea, então eu devo acompanhá-la aqui. Se ficar um pouco chato, vocês comecem a abocejar, que eu já largo e já começo a falar diretamente. E eu escolhi um tema também, que é um tema razoavelmente do meu domínio, e que eu pensei que fosse interessante para vocês, que é a questão dos direitos políticos nas diversas constituições brasileiras, com alguns pitacos de constituição estrangeira direito vigente e não direito vivente, mas também algo sobre o que está pintando por aí, que é o Partido Militar Brasileiro. Vamos ver se eu ando bem me arriscando aqui nessa seara. Bom, os direitos políticos são direitos fundamentais que marcam uma concepção de Estado fundada no princípio da autodeterminação e do consentimento para o exercício do poder político. A partir da voluntariedade, principalmente com base no pensamento contratualista, os homens passaram a ser considerados iguais, não obstante a luta eterna pelo significado do que seja igualdade, igualdade na esfera política, o que enfraquece os princípios de legitimidade do poder, que não derivam da vontade do povo. Assim, a noção de consentimento para o exercício do poder político e para a elaboração das regras às quais todos nos submetemos, parcela da ficção que envolve a ideia de democracia e de legitimidade, vai implicar na construção de um conjunto de direitos de cunho individual para a efetivação desse consentimento. A amplitude desses direitos acompanha o conceito de democracia compartilhado. Uma democracia mais ambiciosa, que presume um modelo deliberativo, vai exigir direitos políticos para além do direito de votar e de ser votado. Este modelo deliberativo traz consigo a imposição de um desenho constitucional que inclua canais de participação e de decisão. O desenho constitucional brasileiro pressupõe uma concepção audaciosa de democracia. Resulta de um momento constituinte importante, que parte de uma ruptura, ainda que não total, com estruturas autoritárias e propõe um novo modelo, com novas premissas. A riqueza do processo constituinte, que permitiu uma construção coletiva do texto, com amplo debate em muitos fóruns, com cartilhas, com sugestões populares, com emendas populares à Constituição, com... nós tínhamos na frente da nossa universidade o circo da universidade que explicava para o povo o que era uma constituinte, e também elaboração de projetos de constituição por juristas, toda essa riqueza não se revela totalmente no texto. Nas disputas ideológicas que se travaram no seio da Assembleia Nacional Constituinte, algumas possibilidades se perderam. Ainda assim, as potencialidades democráticas da Constituição brasileira são muito generosas. Há algumas críticas em relação ao tratamento constitucional conferido às Forças Armadas, afirmando que não há quebra em seu regime jurídico anterior, nem alteração das prerrogativas de seus membros, quanto da instalação do Estado Democrático em 1988. Deve ser ressaltado, no entanto, o contexto político que antecedeu a convocação da Assembleia, e a política de distensão, de abertura controlada, levada a cabo pelo regime. A extensão da lei da anistia simboliza esse estado de coisas. Contudo, o foco dessa fala está aquém da posição das Forças Armadas na contextualização política da construção da nova ordem constitucional. O que se deseja fazer é algo muito menos ambicioso. Pretende-se tratar dos direitos políticos dos militares, de sua posição como cidadãos em face da comunidade política, a partir de uma visão dogmática. Este recorte implica no abandono de outras possibilidades, muito mais audaciosas. Uma visão mais aberta dos direitos políticos, incorporando manifestações para além dos direitos de escolher representantes e de se apresentar como alternativa ao eleitorado. Poderia incluir, por exemplo, a posição dos membros das Forças Armadas em relação ao direito ao protesto. Uma compreensão desse direito, em face da concepção democrática do Estado e da sociedade, mostra-se indispensável para uma leitura adequada do momento presente. A posição das forças de segurança utilizadas para reprimir este primeiro direito, em nome da preservação da ordem ou da segurança, é paradoxal. A esses agentes do Estado se nega o exercício do protesto, em uma aparente redução do seu plexo de direitos fundamentais. Ainda assim, são eles que devem atuar no controle das manifestações. Não são sujeitos do direito, mas são instrumentos do Estado para a repressão do seu exercício. O tema aqui tratado é mais restrito. Verificar a extensão dada à participação dos militares nas disputas eleitorais, de acordo com o desenho constitucional conferido aos direitos políticos em nossas diversas experiências constituintes. Apenas para fins ilustrativos, me perdoe, doutor, Carlos Bastido e Rorba, também serão feitas referências a constituições estrangeiras vigentes. Isso é um apego à pesquisa, eu podia pular isso, mas eu fiz, então eu vou falar. Ressalte-se que não se tratará de todas as manifestações dos direitos políticos, a partir de uma visão mais ampla. Não se tratará, por exemplo, da atuação política dos militares, pela participação em conselhos, pelo uso do direito de petição ou da ação popular, ou pela posição de assinatura em projeto de lei de iniciativa popular. Nem da fedação à sindicalização e à greve, sequer aos crimes de opinião que subsistem no Código Penal Militar. Serão analisados apenas os direitos de votar, de ser votado e de filiar-se a partido político. A Constituição Brasileira de 1924 dispunha que a força militar é essencialmente obediente, jamais se poderá reunir sem que ele seja ordenado pela autoridade legítima. O texto não excluía os militares do corpo eleitoral. Além disso, entre as ressalvas, a negação do direito de voto aos menores de 25 anos incluía, ou seja, permitia o voto aos oficiais militares maiores de 21 anos. Não há dispositivo constitucional proibindo a apresentação de militares como candidatos. A vedação veio apenas com a Lei Saraiva, em 1881, já ao final do Império, que inclui entre os inelegíveis os comandantes de armas, os generais em chefe de terra e mar, os chefes de estações navais, os capitães de portos, os diretores das cenais e por aí vai. Não há regulamentação normativa sobre os partidos políticos. A primeira Constituição republicana estabeleceu que as forças de terra e mar são instituições nacionais permanentes, destinadas à defesa da pátria no exterior e à manutenção das leis no interior. A força armada é essencialmente obediente, dentro dos limites da lei, aos seus superiores hierárquicos e obrigada a sustentar as instituições constitucionais. É o que dizia o artigo 14. São excluídos do alistamento eleitoral, pela Constituição de 1891, as praças de pré, com ressalva expressa aos alunos das escolas militares de ensino superior. Pelo Código Eleitoral de 1932, adotado pelo governo provisório, os militares eram alistados ex-oficio, de ofício, portanto. Não são encontradas regras em relação à ineligibilidade dos membros das Forças Armadas. A Constituição de 1934 previa que não podiam alistar-se como eleitores das praças de pré, salvo os sargentos do Exército da Armada e das Forças Auxiliares do Exército, bem como os alunos das escolas militares de ensino superior e os aspirantes ao oficial. Os chefes e subchefes do Estado-Maior do Exército da Armada e os comandantes de forças do Exército de Armada ou das polícias eram inelegíveis. A Constituição de 1937, nominal, outorgada no Estado Novo, excluiu os militares em serviço ativo do corpo eleitoral, mas reconheceu expressamente a elegibilidade dos oficiais em serviço ativo das Forças Armadas. Como a Constituição decretou também o Estado de Sítio e suspendeu as eleições durante toda a sua vigência, nós não sabemos como seria a aplicação concreta desses dispositivos. Segundo a Constituição de 1946, as Forças Armadas, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei, destinavam-se a defender a pátria e garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Estabeleceu que não podiam alistar-se as praças, como eleitores, as praças de pré, salvo os aspirantes a oficial, os suboficiais, os subtenentes, os sargentes, os alunos das escolas militares e o ensino superior. Os militares, no entanto, podiam concorrer a cargo eletivo, como se deduz da menção a deputados e senadores militares, a agregação do militar que aceitar cargo público temporário ou eletivo ou não, e os prazos de incompatibilidade do chefe de Estado maior dos comandantes das regiões militares. É sob a Constituição de 1946 que se instala o governo militar e se retira qualquer possibilidade de discussão efetivamente democrática. O Código Eleitoral, ainda vigente, que segue a ruptura institucional, trata do militar candidato e do militar eleito. A Constituição de 1967 não destoa muito das disposições anuativas da Constituição de 1946, embora se refira expressamente à elegibilidade do militar. A Constituição de 1969 incluiu na definição das Forças Armadas sua essencialidade para a execução da política de segurança nacional e não mais fez referência à ocupação de cargo eletivo por militar. Dispôs sobre a elegibilidade do militar alistável e afastou a exigência da filiação partidária para a disputa eleitoral por militar. O decreto que regulamenta a Lei do Serviço Militar refere-se às praças alistáveis eleitoralmente, à licença durante a eleição e à transferência para a reserva quando dá diplomação. A Lei do Serviço Militar trata do assunto ao se referir aos casos de agregação para a disputa eleitoral e da transferência ex-oficio para a reserva remunerada, em caso de diplomação em cargo eletivo por militar que conte com mais de cinco anos de serviço e da exclusão caso o militar eleito tenha menos de cinco anos de serviço. O Estatuto dos Militares repete as disposições sobre a listabilidade e a elegibilidade dos militares. Em relação às atividades político-partidárias, proíbe o uso de uniforme em manifestação e o uso das designações hierárquicas mesmo na inatividade. O Estatuto, ainda em vigor, não destoa das dispositivas anteriores. Em outros países. Outros países são mais restritivos em relação à participação dos militares na política. No Equador, os militares foram proibidos de votar nas Constituições de 1967, 1978 e 1998 e recuperaram o direito de voto, ainda que facultativo, na eleição de 2008. Na Constituição de 1967, ainda do Equador, a proibição do voto dos militares era justificada expressamente. Os militares não podiam votar por serem garantidores da pureza do sufrágio. Sob a Constituição Equatoriana de 1945, os militares podiam votar, embora não pudessem participar em atividades partidárias, campanhas ou manifestações eleitorais. A Constituição atual veda a candidatura de membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional em serviço ativo. Interessante sua definição de Forças Armadas. E cito, as Forças Armadas e a Polícia Nacional são instituições de proteção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e serão obedientes e não deliberantes, cumprirão sua missão com estricta sujeição ao Poder Civil e à Constituição. A Constituição Colombiana de 1991 trata da Força Pública, composta tanto pela Polícia Nacional quanto pelas Forças Militares, e expressamente dispõe. A Força Pública não é deliberante, não poderá se reunir senão por ordem de autoridade legítima, nem dirigir petições, exceto sobre assuntos que se relacionem com o serviço e a moralidade do respectivo corpo e com relação à lei. Os membros da Força Pública não poderão exercer a função do sufrágio enquanto permaneçam em serviço ativo, nem participar de atividades ou debates de partidos ou movimentos políticos. Segundo o texto original do artigo 34, agora da Constituição do Peru, de 1993, os membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional em atividade não podiam votar nem se apresentar como candidatos. Após reforma em março de 2005, o partido passou a ter a seguinte redação. Os membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional têm direito ao voto e à participação cidadã regulados por lei. Não pode candidatar-se a cargos de eleição popular, participar em atividades partidárias ou manifestações, nem a realizar atos de proselitismo, enquanto não passarem para a inatividade de acordo com a lei. Para poderem disputar um cargo no Congresso, os militares peruanos precisam afastar-se da atividade seis meses antes da eleição. E, para os constituintes de lá, as Forças Armadas e a Polícia Nacional não são deliberantes e estão subordinadas ao poder constitucional. A Constituição da Bolívia, de 2009, dispõe que a organização das Forças Armadas descansa em sua hierarquia e disciplina. É essencialmente obediente, não delibera, está sujeita às leis e aos regulamentos militares. Como organismo institucional não realiza ação política. Individualmente, seus membros titularizam e exercem os direitos de cidadania nas condições estabelecidas pela lei. A polícia boliviana é tratada de maneira análoga. E, para que possam concorrer a cargo eletivo, tanto os membros das Forças Armadas quanto da polícia devem renunciar três meses antes da eleição. Na Constituição Uruguaia vigente, as restrições englobam outros agentes. Não há só uma restrição aos militares. Se diz que os magistrados, os membros do Tribunal do Contencioso Administrativo e do Tribunal de Contas, os diretores dos entes autônomos e dos serviços descentralizados, os militares em atividade de qualquer grau e os funcionários policiais de qualquer categoria, deverão se abster, sob pena de destituição e inabilitação, de dois a dez anos para ocupar qualquer emprego público, de formar parte de comissão ou clubes políticos, de subscrever manifestos de partido, autorizar o uso do seu nome e, em geral, executar qualquer outro ato público ou privado de caráter político, exceto o voto. Na Argentina, a Lei para Perder Personal Militar estabelece como deveres essenciais aos membros da ativa a não aceitação nem o desempenho de funções públicas eletivas e a não participação direta ou indireta em atividade dos partidos políticos. No Brasil, após a Constituição de 88, as Forças Armadas foram conceituadas como instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sobre a autoridade suprema do Presidente da República e que se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O regime constitucional também traz um estatuto jurídico dos militares. Inicialmente, em seu texto original, os militares eram tratados no capítulo da administração pública junto aos servidores civis. Com a Emenda Constitucional nº 18, eles foram deslocados para o capítulo da defesa do Estado e das instituições democráticas, deixando de ser considerados, portanto, como espécies ou como um gênero dos servidores públicos, mas são mantidos ainda como uma espécie do gênero agentes públicos. Das previsões relativas aos servidores, lhes restou apenas a irredutibilidade dos vencimentos, ao lado da necessária observância do teto remuneratório, da vedação da vinculação e a não acumulabilidade dos acréscimos. Aos militares é vedada a sindicalização e a filiação a partido político, em clara restrição ao direito fundamental de associação. Também é proibida, em âmbito constitucional, a greve aos militares. Trata-se, segundo Jorge Luiz Nogueira de Abreu, de vedação absoluta que, em hipótese alguma, pode ser mitigada em face da missão constitucional das Forças Armadas. O autor ainda se refere à restrição do direito à livre manifestação do pensamento por força dos princípios de hierarquia e disciplina. Em relação aos direitos políticos compreendidos estritamente, a Constituição Brasileira de 88 veda o alistamento dos conscritos. Rogério Borne apresenta como motivo para tal restrição a necessária prontidão nos quartéis no dia da eleição e a possível influência dos comandantes na vontade dos eleitores conscritos. Maurício de VG, para ele, ele afirma que isso representa uma negação da cidadania completa a uma parcela da população e que, em face da obrigatoriedade do serviço militar, esse sistema tem como consequência atrasar a maioridade eleitoral e adquire, de fato, um significado conservador. Isso ele faz essa leitura a partir da França já há algumas décadas atrás. Os conscritos no Brasil não podem se alistar como eleitores e, se alistados anteriormente, segundo a jurisprudência, não podem votar. A doutrina questiona muito essa leitura porque não há essa restrição no artigo 15 da Constituição que fala da perda e suspensão dos direitos políticos. No entanto, a jurisprudência é firme nesse sentido. E, sendo inalistáveis, também os conscritos são inelegíveis. Os demais militares, no entanto, são elegíveis, embora aqueles que estejam na ativa não possam preencher uma das condições de elegibilidade constitucionalmente exigidas, a filiação partidária. Tal comando colide com a visão de vedação de filiação partidária ou militar. Ou seja, ao mesmo tempo que se permite que ele concorra, se exige para quem concorra a filiação partidária e se proíbe a filiação partidária do militar. Em nome do princípio da unidade da Constituição, que é um dos nossos dogmas, e a gente salva os constituintes assim, deve-se fazer uma interpretação que encontre abrigo em ambos os dispositivos constitucionais. A Constituição de 88 estabelece que o militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. A partir da compreensão que o Supremo Tribunal Federal teve em 1990, entende-se que o militar de ativa pode concorrer à indicação pelo partido em convenção, ainda que não filiado. A ausência de filiação partidária não permite a candidatura avulsa do militar, pois o candidato militar deve ter o seu registro realizado por partido político, ou seja, não se quebra o monopólio partidário que existe desde 1945 no Brasil. Assim respondeu o Tribunal Superior Eleitoral na consulta 1014, de 2004. A filiação partidária contida no artigo 14, parágrafo 3º, 5º, da Constituição Federal, não é exigível ao militar da ativa, que pretenda concorrer a cargo eletivo, bastando o pedido de candidatura, e aqui ressalto, após prévia escolha em convenção partidária. Desta forma, o militar da ativa terá que colocar o seu nome à disposição dos militantes do partido e angariar sua simpatia para que seja escolhido, o que indica a necessidade de uma atuação político-partidária, ainda que reduzida. Dos militares inativos, se exige a filiação partidária no prazo ordinário exigido pela Lei das Eleições, que é de um ano antes do pleito. E por força de ausência de ressalva expressa na Constituição, se exige dos militares, tanto da ativa quanto inativos, um ano de domicílio eleitoral na circunscrição. Uma questão relevante, me parece ser, a de saber se o afastamento previsto para o militar nativa com menos de 10 anos é definitivo ou provisório. Em decisão de 2011, sobre o policial da Brigada Militar do Grande Sul, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, diversamente do que sucede ao militar com mais de 10 anos de serviço, deve se afastar definitivamente da atividade o servidor militar que, contando com menos de 10 anos de serviço, pretenda candidatar-se a cargo eletivo, não sendo possível, portanto, a sua reintegração. O relator originário do caso, o ministro Maurício Correia, defendeu que o afastamento não deveria ser considerado definitivo, pois a Constituição de 88 não se referiu à exclusão como o fez a Constituição de 69. Além disso, afirmou que, abro aspas, a exegese que impõe ao militar a perda do cargo público apenas por aspirar a uma função eletiva, fere o princípio da proporcionalidade. Fecho aspas. Em debate aberto sobre o significado do afastamento que se iniciou em agosto de 2001, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes aduziu que, abro aspas, a razão do dispositivo é evitar que o militar mais jovem falte às Forças Armadas depois de ter participado de uma eleição. Argumento este acompanhado pelo ministro Carlos Veloso, que asseverou, cito, que o constituinte quis evitar a politização em termos de política partidária das Forças Armadas. Em sentido contrário, manifesta o ministro Carlos Brito, que responde diretamente ao ministro Carlos Veloso. Quando o ministro Carlos Veloso diz que o constituinte quis evitar a politização em termos de política partidária das Forças Armadas, o ministro Carlos Brito olha para ele e diz que não quis, singelamente. E também o ministro Marco Aurélio discorda do ministro Gilmar Mendes e do Carlos Veloso. O julgamento foi suspenso por pedido de vista e, em maio de 2002, foi afetado ao pleno do STF. Sai da segunda turma e vai para o pleno. Novamente, em discussão em abril de 2004, o ministro César Peluso pediu vista. Utilizando-se das discussões travadas durante o processo constituinte, o ministro César Peluso argumentou no sentido de que a intenção da norma era que o militar com menos de 10 anos se afastasse espontaneamente da atividade para concorrer ao cargo. Fez referência ainda à proposta de emenda à Constituição nº 7, de 2005, que pretendia revogar os incisos 1 e 2 do parágrafo 8º, segundo ele, exatamente para permitir o retorno do militar às suas atividades após o cumprimento do mandato eletivo, e essa emenda não prosperou. Se contar com mais de 10 anos de serviço, o militar da ativa candidato é agregado durante o período da campanha. Durante esse período, faz jus à remuneração, segundo a interpretação dada ao dispositivo pela jurisprudência. Caso não seja eleito, será revertido ao serviço ativo após a proclamação dos resultados, este com mais de 10 anos. Se eleito, este com mais de 10 anos, passa a reserva remunerada no ato da diplomação. A diferença brutal de tratamento para aqueles com menos de 10 anos de serviço e aquele que supera essa marca é explicada pelo ministro César Peluso, no caso já referido. Abro aspas. E não é difícil atinar com racionalidade dessa exuberante distinção. Com efeito, após um decênio de serviço ativo, o servidor militar, além de adquirir direitos, prerrogativas e benefícios ligados ao tempo de serviço, dentre os quais o poder de se afastar temporariamente para concorrer a cargo eletivo, revela, ipso facto, considerável vivência, experiência, compromisso e confiabilidade institucionais que autorizam e legitimam aplicar-lhe os institutos da agregação e da reversão, a qual consiste na possibilidade de regresso às fileiras à força que pertence, caso não seja eleito. Tal explicação, ao meu ver, parece ser satisfatória no caso do militar restar eleito. Mas difícil é compreender a não reincorporação do militar com menos de 10 anos de serviço que foi derrotado na eleição. Mas essas são as configurações condicionais dos direitos políticos dos militares. Resta saber como se dá o seu exercício. E aqui eu fui fazer um garimpo de informações da participação eleitoral dos militares como candidatos. A apresentação de candidaturas pelos membros das Forças Armadas nas últimas eleições foi pequena. Em 2010, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, apenas dois dos 169 candidatos a governador se declararam militares e todos eles reformados. A partir daqui eu vou incluir também os policiais militares, os bombeiros militares, nos dados. Dos 272 candidatos que concorreram ao Senado em 2010, dois eram membros das Forças Armadas e um militar reformado. Para deputado federal, 118 policiais militares, 21 bombeiros militares, 24 membros das Forças Armadas e 56 militares reformados figuraram entre os 6.015 candidatos. Na disputa por uma das vagas das Assembleias Legislativas, 14.382 candidatos concorreram. Entre esses, 307 policiais militares, 37 bombeiros militares, 27 membros das Forças Armadas e 106 militares reformados. Para deputados do distrital, 38 policiais militares, 10 bombeiros militares, 6 membros das Forças Armadas e 7 militares reformados estavam entre os 884 candidatos. Quando eu me refiro aqui a membros das Forças Armadas, são os da ativa, para distinguir dos reformados, porque eles são assim classificados segundo o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições municipais de 2012, dos 15.087 candidatos a prefeito, 64 eram policiais militares, dos quais 6 foram eleitos. 5 bombeiros militares, nenhum eleito. 6 membros das Forças Armadas, dos quais um foi eleito. E 24 militares reformados, 5 dos quais resultaram eleitos. Para o cargo de vereador, disputaram entre os 419.467 candidatos, 3.219 policiais militares, 345 foram eleitos. 303 bombeiros militares, 16 obtiveram sucesso na eleição. 170 membros das Forças Armadas, dos quais 16 foram eleitos. E 1.159 militares reformados, dos quais 130 foram eleitos. Esses são os dados. E eu queria terminar com essa conversa com vocês, essa primeira parte da conversa, dizendo que surge atualmente no cenário partidário brasileiro a proposta de criação do Partido Militar Brasileiro. Segundo a sua página na internet, e aqui cito, reserva moral do Brasil e 100% democrático. Pelo seu programa, o Partido Militar Brasileiro defende que a retomada da ética e dos valores como patriotismo, civismo, honra e honestidade, dentre outros cultuados pelas instituições militares e por milhares de brasileiros e brasileiras, é imprescindível para que o Brasil arquitetado pela Constituição Federal de 1988 se torne realidade e, assim, todos tenham respeitado os seus direitos fundamentais. Continua o partido em sua página na internet. Mais do que o exercício de um direito político, a criação do Partido Militar Brasileiro impõe-se, assim, como um dever cidadão para a defesa do Estado Democrático de Direito e todos os seus corolários. É preciso que os familiares, amigos e simpatizantes dos valores militares se unam e façam ecoar os seus ideais de ética, honestidade e justiça pela política nacional, colaborando, assim, para que o Brasil seja o país que os brasileiros e brasileiras sonham. Ainda que não tenha, até agora, obtido o número de assinaturas necessárias para o registro do Partido Militar Brasileiro no Tribunal Superior Eleitoral, notícias dão conta de uma, abro aspas, ofensiva, essa palavra usada pelo partido, para 2004, 2014, com apoio a candidatos do PRTB e com o convite ao ministro Joaquim Barbosa para configurar como candidato à presidência da República. As principais propostas, segundo a página do partido, consistem na defesa da privatização dos presídios, na redução da maioridade penal, do porte de arma para o cidadão, da proteção ao agronegócio, só eu que achei fora do contexto, e da prisão perpétua para crimes hediondos. Bem, não se pode afirmar que um partido que ostente o adjetivo militar represente efetivamente o pensamento militar. isso é o que eu espero. No entanto, se o real funcionamento, se obtiver o número de assinaturas necessárias e passar a funcionar, o real funcionamento do Partido Militar Brasileiro trará uma oportunidade interessante para verificar o alcance das restrições à participação política dos militares no Estado brasileiro. vai nos permitir verificar como todas essas previsões às quais eu fiz referência vão se concretizar em um cenário onde há um partido que traz o adjetivo militar em seu nome. E também será uma boa oportunidade para verificar como se dará a análise do estatuto de seu partido e do programa pelo Tribunal Superior Eleitoral, pois algumas de suas propostas ferem frontalmente a Constituição Federal em suas cláusulas pedras. Por fim, me parece que a institucionalização da participação militar na política pela via partidária deve colocar à prova a extensão da democracia brasileira. Muito obrigada. Se passar o encerramento, cumprimentar o ministro Querubim Rosa Filho, ex-presidente do Superior Tribunal Militar. Professora Desirê, queremos agradecer em nome dos organizadores que nos brindou com um tema sensível, palpitante e matéria muito complexa, cujo debate irá, no futuro, se precipitar. A questão do voto do conscrito, a questão dessas restrições, lembro até uma curiosidade desse tribunal, que é o Duque de Caxias, que foi aqui ministro, responsável por fixar as sessões às terças e quintas, e por reivindicar melhores salários aos então ministros, foi senador da República do Império, senador na época do Império. É um tema bastante sensível e que, tempos passados, também trouxe algum trabalho à própria Justiça Militar, quando houve a eleição de diversas praças em 1961, o que era vedado, e os tribunais regionais negaram a posse, foram ao Supremo, o Supremo manteve as decisões, negando a posse a essas praças, e um dos motivos que originou na chamada revolta dos sargentos em 1961, e que trouxe, à época, uma perturbação. Foram outros tempos. Então, esse tema, doutora Desirê, é bastante interessante, atual, louvamos a sua dedicação a esse estudo do direito eleitoral e esse link com os direitos políticos dos militares. Como harmonizar esses direitos políticos, a questão da greve, que é fora até de alguma discussão, a própria questão da votação da praça, e, salvo engano, em algumas polícias militares já se admite a filiação de oficiais a partido, que declaram ostensivamente a favor desse ou daquele candidato antes da eleição e já com algumas promessas de promoções, etc. Eu conheço, pelo menos, um Estado da federação em que isso acontece. E a própria oficialidade repele essa aproximação muito íntima entre o militar e aquele que está a exercer o cargo elitivo e a função do executivo. Eu, então, agradecendo, quero passar as mãos da professora Desirê uma lembrança com agradecimento do Tribunal e do Ministério Público Militar. Neste momento, o seminário presta as homenagens especiais aos integrantes da mesa, ao subprocurador-geral da Justiça Militar, doutor Péricles Aurelio Lima de Queiroz e a nossa palestrante professora doutora Eneida Desirê Salgado. Péricles Aurelio Lima de Queiroz Aurelio Lima